Um excelente vídeo que foi gravado há anos atrás voltou a circular na internet. Nele é possível ver um peão tentando curar o bezerro da vaca Nelore, mas ela muito brava, querendo defender seu filho, não deixa o homem chegar perto. Mas o peão tem uma excelente amiga, que chega e o ajuda na tarefa, sua mula. O que a mula faz com a vaca para o peão chegar perto do bezerro é inacreditável. Nós vamos ver esse vídeo inteiro agora, mas já deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. E depois deixa aí nos comentários o que você achou dessa mula. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal mostrando como as vacas Nelore ficam bravas quando estão com bezerros, e não deixam ninguém chegar perto para curá-los. Mas nesse vídeo o homem treinou sua mula muito bem para ajudá-lo nessa tarefa, e ela como uma excelente amiga não deixa a vaca nem chegar perto do homem. A mula entende exatamente o que o homem tem que fazer, e sempre que ele vai curar o bezerro, ela faz seu papel fundamental. Se ele não tivesse essa mula, com certeza essa tarefa iria ficar muito mais difícil. E como já explicamos no outro vídeo, quem vê e não entende, pensa que isso é uma maldade afastando a vaca do bezerro. Porém, isso é feito 100% pela saúde do bezerro. Sempre quando nasce um bezerro nas fazendas, tem que se curar o umbigo dele, para não entrar bactérias. Caso não seja feita a cura, tem chances até mesmo do bezerro perder a vida, ou desenvolver alguma complicação. Mas se você achou que era impossível uma mula aprender algo tão incrível assim, igual essa do vídeo, está enganado. Nos livros, quadrinhos e lendas, a pobre mula é sempre a teimosa da história. Mas cientistas conseguiram redimi-la e descobriram que, na verdade, a mula é mais adaptável e inteligente do que cavalos e até cachorros. Especialistas em comportamento animal decidiram testar a teimosia das mulas e criaram uma armadilha. Uma cerca foi colocada como barreira para a comida, mas havia um grande buraco em uma das partes da vedação, de modo que os animais podiam passar por ela sem dificuldade. Os cientistas notaram que a maioria dos cavalos, burros e cachorros simplesmente paravam na frente do obstáculo. Já as mulas percebiam esse buraco e imediatamente contornavam a barreira. A cerca foi movida várias vezes, mas o grupo de mulas sempre solucionava o problema mais rápido do que os outros animais. O teste foi realizado 12 vezes com cada grupo para obter uma indicação clara de que a espécie é melhor em resolução de problemas. Além disso, esses animais são dóceis, resistentes, muito fortes e, em alguns momentos, bastante temperamentais. E tem um outro vídeo que também mostra a inteligência desse animal. Vários burros que estavam presos começam a pular a porteira feita com uma madeira, com dificuldade. Mas quando chega a vez do burrinho esperto, ele percebe que dá facilmente para abrir a porteira sem precisar pular ou nada do tipo, e faz isso com a boca. Segundo um veterinário, isso que acontece no vídeo é relativamente comum. Ele diz que ouvimos que os animais são seres irracionais, mas o burro, por observação de um humano abrindo a porteira, pode ter aprendido como fazer. E o equino, especialmente se for um animal mais jovem, tem uma capacidade cognitiva fantástica por observação. Ele vê e copia. Então significa que esses animais inteligentes, aprender coisas assim não é nada fora do normal. E aí, gostou de ver essa mula incrível? Comenta aí o que você achou. E se gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. É de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 150 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!